Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês um imóvel muito especial no quadrilátero mais cobiçado de Ipanema, no posto 10, Avenida Henrique Dumont, essa linda cobertura duplex de um quarto, aproximadamente 85 metros quadrados, com uma visão, uma vista panorâmica fantástica. Tem hoje um quarto, tem a opção de fazer um segundo, se quiser. Está reformadinha, está pronta para entrar e morar. Estamos muito pertinho da praia, da lagoa, farto comércio, condução, serviços. Estamos muito pertinho também do Shopping Leblon, dá para ir caminhando, circuito dos clubes. Uma maravilha. Vamos começar então com o terraço panorâmico, onde temos um chuveirão com banho turco ali, muito legal, com as duchas horizontais também, né? Uma pena hoje estar um dia de chuva, mas acho que vai dar para ver legal. Vamos lá, então o terraço faz dois ótimos ambientes, ele faz um L aqui, tem ganchinho de rede, estou começando aqui pelo segundo andar. Vou confirmar para vocês, hoje está nublado, talvez veja o Cristo Redentor, tá? Agora os prédios são distantes, nada de vizinho te olhando, isso é muito legal. Apartamento todo muito claro, muito ventilado. Ok, vamos lá. Aqui, estou começando pelo segundo pavimento, né? Então temos aqui uma sala íntima com bar de apoio, cozinha de apoio, inclusive, eventualmente no futuro, precisando de um segundo dormitório, você pode desmontar essa cozinha aqui, né? Para ganhar espaço. Fechar com drywall, você vai ganhar um segundo quarto. Esse balcão é móvel, tá? Do barzinho. Temos uma ótima bancada aqui atualmente, né? Serve como cozinha de apoio para o terraço, se for fazer um churrasco, receber a família, os amigos. Você tem uma bela bancada de granito, uma ótima cuba de aço inox, que na verdade é um tanque, tá? Faz às vezes de tanque também. Espaço para geladeira, duplex. Temos mais um espaço ali em cima para guardados, mais armários aqui em cima, outra prateleira ali em cima, telhado muito charmoso, com as telhas aparentes, né? Nesse padrão cinza, nesse padrão concreto, armação de madeira, muito bonito, parece uma casa de praia, muito legal. Vamos então ao primeiro pavimento. Muito bem, chegando aqui ao primeiro pavimento da cobertura, temos o salão, que é servido por uma varanda muito charmosa, em formato de meia lua, já que o prédio é de esquina, né? Praticamente o mesmo visual lá de cima, do terraço, tem as portas antigas de varanda, foram mantidas, restauradas, com as venezianas externas, vidros, que abrem, né? Tanto as venezianas quanto os vidros abrem para cá. Aqui temos outro tanque de aço inox para dar um suporte, né? Já que aqui no primeiro pavimento nós temos a máquina de lavar, é realmente uma varanda muito charmosa, dá para botar cadeirinha, fazer um cantinho de leitura, muito bom. Ok, salão com esse piso mesclando cerâmica com granito ali na área da cozinha, que se estende, decora, fica muito legal. Pé direito impressionantemente alto, notem que mesmo com alguns rebaixos em gesso, projetinho de iluminação, todo em LED, ainda ficou uma altura impressionantemente alta. Olha só. Vamos lá, cozinha, temos essa integração com a cozinha, muito interessante, ela tem ótimas bancadas em granito, aqui uma bela mesa para refeições, com até quatro lugares, espaço para fogão, geladeira duplex. Aqui na bancada da pia temos uma ótima cuba de aço inox, duas torneiras direcionais, uma delas com água quente, uma prateleirinha ali para dar o suporte, coifa, outra janela, trazendo ventilação e iluminação naturais, armários com os detalhes em vidro, fora os armários aqui debaixo da bancada. Temos um ar split para atender aqui o salão. Então, antes de mostrar o quarto e o banheiro, você tem apenas um vizinho de porta, aqui está passando por uma pintura, então não reparem a bagunça, só tem um vizinho de porta. Então, eventualmente, no futuro, querendo fazer alguma intervenção decorativa e o condomínio permitir, você só tem um vizinho para convencer. Deixa eu dar uma ênfase aqui a essa escada, que ela é semilinear, confortável, com os degraus emborrachadinhos, em ferro, em aço. Legal. Vamos lá. O quarto é super espaçoso, temos uma cama Queen Plus, um pouco maior que uma Queen Size padrão. Está aqui sobrando. Temos marcenaria planejada do lado de lá, com a mesinha de cabeceira, com tampo em vidro temperado, nicho, gavetas, uma ótima estação de trabalho e estudo, bastante tomada. Acho que eu não comentei o ar split para atender, são ótimos e modernos armários embutidos, duas portas enormes de correio, que equivaleriam talvez até quatro de um armário padrão. Lá temos prateleirinhas de vidro temperado, temos um outro móvel aqui que faz às vezes de cômoda, né? Um nicho, dá até para pôr uma TV aqui, se quiser. O mesmo padrão de portas, a sacadinha aqui, para atender ao quarto. Estamos na altura da Rua Redentor, área realmente muito nobre de Ipanema. Ah, acabei não comentando, instalação para máquina lave-seca, junto da cozinha. Naturalmente, com aquele espaço lá em cima, você consegue fazer uma lavandeirinha independente, escondidinha, discreta, também. Vamos lá, então temos o banheiro social, banheiro completíssimo, todo planejado de ótima marcenaria, uma bela bancada em granito, cubo em louça com água quente, duchinha higiênica, aqui temos um nicho esculpido na parede com espelho, janelão trazendo ventilação e iluminação naturais, aquecedor automático. E temos aqui o box Blendex, com nicho para produtos de banho. Agora, querendo levar esse aquecedor para fora do banheiro, você tem duas opções. Você tem a opção de colocá-lo aqui na varanda do primeiro pavimento, junto ali do tanque, que já faz uma pequena areazinha de serviço, se o condomínio permitir, por questão de fachada. Mas se não permitir, você tem a opção de colocá-lo lá em cima, para atender, até eventualmente no futuro criar um segundo banheiro lá em cima, fica a ideia. Apenas dois apartamentos por andar, o prédio é um charme. Foi todo restaurado, retrofitado, na verdade, teve a fachada modernizada. Agora, uma informação importante. Não tem elevador e são três lances de escada. Mas olha só, é realmente um imóvel único e vale a pena o esforço. A escada de acesso é muito confortável, temos os degraus em madeira maciça com mármore, corrimão em madeira também. Muita ventilação e iluminação naturais, temos uma janela do lado de lá e conforme você vai descendo ou subindo, você vai acompanhando a vista por esse janelão que dá de frente aqui para a Avenida Henrique Dumont. É um prédio pequeno, de poucas unidades, tipo casa, muito bonito, como eu comentei. Temos uma charmosa portaria, uma salinha de espera, portão de acesso em madeira maciça, câmeras de segurança. A chuva apertou, mas eu atravessei a rua aqui para mostrar o prédio para vocês, é realmente muito bonito. Prédio antigo, provavelmente dos anos 50, que foi todo restaurado, a fachada modernizada. E lembrando pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel, valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, entre outros detalhes e é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos, inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis assim como esse, siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, TikTok. Não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!